Fala aí galera, desse vídeo na área, hoje eu vou ensinar a trocar esse componente aqui, esse aqui é o cabo do velocímetro, caso aqui ele dê o pau no meu cabo, ele fica oscilando meu velocímetro, coloquei aqui para iluminar aqui, para tentar pegar mais ou menos aonde que fica encaixado uma das pontas do cabo, no caso aqui indo no câmbio, ali esse aqui é o acionamento da embreagem, lá do pedal, e aquele ali, aquele cabinho ali, é o cabo que vem lá do velocímetro e vai direto no câmbio, beleza? Ele é um cabinho que ele vai dali e entra na parede ali do carro, tá? No caso, não sei se vai dar para me pegar, mas eu já mais ou menos tirei o cabo, está meio complicado aqui, a câmera está desfocando, mas aqui ela tem uma borracha, que ela leva aqui na parede, deixa eu ver se dá para iluminar aqui para o alto, agora sim, ela tem essa borracha aqui ó, que leva lá, que leva lá no forro, tá? Ela tem essa borracha aqui ó, que vai lá no forro para prender ela igual a original, tá? no caso lá dentro do carro, no caso aqui dentro do carro eu já soltei o painel, né? Por consequência de ter ficado doido, o velocímetro ele foi na... até o final e acabou quebrando a ponta que veio parar aqui, beleza, né? Então, eu já soltei aqui, ele tem dois parafusinhos, um parafusinho aqui e um outro parafusinho aqui e você consegue tirar o painel, parte do painel fora, depois aqui você vai levantar um pouco o painel e você vai ter auxílio a esse cabo, né? que vai ali atrás, na parte amarela, tá? Ele é enroscado, você vai desenroscar ele no sentido, acho que horário, não, anti-horário, né? Na... para desenroscar ele ali de trás, puxar o cabo e ele fica solto, beleza? Depois disso, como eu já soltei lá, aqui eu vou puxar o cabo, como está solto lá, certo? Vou puxar o cabo aqui, todo aqui, pode também ajustar lá dentro do carro lá, eu vou parar de gravar aqui, porque só com uma mão tá meio complicado. Então, depois de praticamente o fio solto lá dentro, já tá praticamente aqui fora, a gente vai lá na base, vou virar a lâmpada aqui, a gente vai lá na base, onde eu tinha mostrado, bem ali, ó, cadê, cadê, cadê? Bem ali na base, onde está desfocado, onde fica o cabeça do fio, a gente vai girar aquilo ali e vem puxando ele para fora aqui, para o fio ele vai sair. Então, galera, voltando aqui com a instalação do cabo do... de velocidade, né? Cabo que vai no painel lá de velocidade, eu descobri que no meu carro tem... no meu carro não. Para o Gol ele tem dois tipos de cabos para velocímetro, no caso é esse aqui que foi o primeiro que eu comprei, que esse aqui é o que vai no painel, essa parte aqui. E essa outra aqui no câmbio, sendo que essa aqui é de pressão, que não serviu para o meu câmbio que eu tenho aqui. A outra é igual ao original que eu retirei, que é a rosca no câmbio e a rosca no painel. No caso é igual a esse aqui que vai lá no painel. Então, para ilustrar para vocês, desculpem aí o pigarro, eu vou tirar ela aqui, eu não estou conseguindo localizá-la, para vocês terem noção aonde que eu coloquei, tá? Então, ele está ali, galera, ó. Já foi colocado no mesmo lugar que eu retirei, tá? Só estou tremendo um pouquinho, ó, aqui, só foi também colocado aqui, ó, ele é que ele é de plástico, se eu tirar aqui, ó, se eu rodar para cá, eu vou tirar, deixa ver se consigo tirar aqui. Então, lá no buraco do câmbio, aqui, ó, tá lá, é assim. Correto? Deixa eu só tirar aqui o ferrinho, ó, então ele lá, é assim, você vai colocar o ferrinho aqui dentro, como estava o outro, e vou acoplar ele lá direitinho, pá, e, deixa eu pegar o zoom, ó, e vai enroscar normalmente. Gente, como minha mão já está melada de óleo, está escorregando um pouquinho. Eu nem estava filmando, beleza, mas é isso aí. Então, ele foi passar pelo mesmo, pelo mesmo buraco original como eu mostrei no início do vídeo, foi para lá dentro do carro. Então, ele saiu aqui logo embaixo do pedal, deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui, estou com uma, aqui, ó, no caso é esse cabinho aqui, que está desfocando, fui lá, subi ele até aqui, mais ou menos no painel, e já coloquei ele lá, a ponta de metal, já está enroscada lá, e é isso aí, essa aí é a troca, depois é só parafusar aqui novamente o console, é isso aí, agora eu vou dar um rolé com ele, para ver se ele está certinho, marcando bonitinho, e é isso aí, beleza? Se gostarem do vídeo aí, ó, dê aquele like com mão suja, esqueci de usar a luva, né, mas beleza, nada que um bom desengraxante tire, ah não, não pode, desengraxante detona a mão, mas dê um gostei aí, se inscreva-se no canal, para receber atualização de novos vídeos, é isso aí, valeu e aquele abraço. Legendas por TIAGO ANDERSON